Teu beijo doce tem sabor do mel da cama Sou tua ama, tua escrava, teu amor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Tu és feito passarinho que se chama beija-flor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Tu és feito passarinho que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa, rei de amar-te até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa, rei de amar-te até morrer